Música E aí galera, beleza? Me sendo mais um vídeo aqui da Loja Júnior Som Projetinho de hoje, olha aí que top Polo Sedan Rebaixadão nas rolas 17 Ó, carro maravilhoso Vamos montar um projetinho top nele aí Então acompanha no vídeo Já deixa aquele likezão pra fortalecer o canal E fica ligado aí Vou mostrar pra vocês todos os detalhes Fazendo a caixa, painel, fiação, instalação E ele tocando Então vamos dar início aí galera, sem muita demora Fica ligado aí no vídeo Vamos dar início aí pessoal No Polo, passando cabeamento de bateria Cabo RCA Quando tiver com cabo passado, eu vou mostrar pra vocês O melhor lugar aqui pra tá passando sem risco, beleza? Então é isso aí, ó O Polo tá bonito Baixou lá na Streetcar com o malandrinho Quem conhece o trabalho dele aí sabe que é top O que a gente vai fazer nesse carro? Vamos montar uma trio bem legal Painel de modo, fiação embutida Aparelhagem toda bacana Vamos tá tirando esse rádio dele aqui Que não tem marca conhecida Tá colocando um radinho da Pai no USB Painel de modo, já tô deixando uns prontos aqui Pra ficar mais fácil pra tá montando aí Então é só fazer a marcação dos modos Forrar Quando tiver tudo forradinho Eu já mostro pra vocês Qual que vai ser a aparelhagem que a gente vai tá usando nesse projeto aí Então, vamos dar início aqui E já mostro pra vocês aí Bem adiantado Com painel de modo no lugar Vou mostrar pra vocês onde que eu passei o cabo ali Pra ter maior segurança aí no seu projeto, tá? Você que tem Polo Fica ligado no vídeo aí que você vai aprender o melhor lugar pra tá passando o cabo E cabo RCA sempre do lado contrário, tá galera? Nunca passa junto com o fio Não é que vai dar ruído Mas pra gente evitar o ruído, beleza? Então acompanha o vídeo aí Tamo junto Aí pessoal, vamos dar início aqui no projetinho do Polo Sedan Começar a cortar a caixinha trio Painel de modo Então acompanha aí Tamo junto Com muita pressão Todo mundo já conhece É o Júnior som Acabamento top Caixa projetada Grave e estendido O grave de racha No sábado vlog A galera tá presente Os paredão tocando O som invade sua mente Tem sub, tem o woofer O grave que quiser Bate aí de frente Quero ver ficar em pé O vizinho fica louco Quando o som bate Presta atenção Que o problema aqui é grave Galera, vamos dar uma olhada aqui Como é que tá ficando a caixinha trio do Polo Olha aí Já tá tudo cortado já Já tá selada, né? Tá com a curva de 45 do um lado 45 do outro Então aqui vai ser o duto Tem 7 centímetros Por 24 de profundidade Caixa sintonizada em 50 hertz E aqui é o seguinte, ó Tá vendo? Foi passada uma mão de selador Pra poder pegar a tinta E ficar brilhante, né? Porque se você jogar o spray direto no MDF Fica fosco E fica a mancha da cola Onde passou cola Fica brilhante Onde não passou Fica fosco Então se quiser deixar o acabamento melhor Você passa selador Na caixa toda Aplica a tinta Que vai ficar brilhante, tá? Essa parte onde a máquina corta A tinta também não pega E nem com selador, tá? Então o ideal é passar uma massinha Ou você fazer mesmo com pó de madeira E cola E depois lixar Você tem que deixar ela bem lisinha Pra tá passando o selador Pra não dar emenda, tá galera? Então essa parte que tá parecendo Que tá com verniz aqui É selador Depois que tiver pintado Eu mostro pra vocês Olha aí a diferença que dá aqui, ó Na onde tá cru Onde foi cortado E na onde já passou a massinha da madeira Olha aí Aqui eu não sei se dá pra ver Que tá um pouco escuro Fica lisinho e laranjado, tá vendo? Depois passa uma lixinha Pega uma tinta aí Que é uma maravilha Então é isso aí, pessoal Pra galera que gosta de ver os detalhes Olha aí Dá bastante trabalho Às vezes a gente dá o preço Pra fazer a caixa A galera fala Pô, mas a madeira custa X e tal Mas é o preço mesmo É questão do trabalho Que dá pra fazer a caixa, tá? Então aí, ó A caixinha toda em parafuso, né? Em MDF Que é o buraco Pra ter entrado do drive da 405 Então é isso aí Quando tiver mais adiantado Pintado aqui Eu já mostro pra vocês A juneira tá forrando aqui Uma caixinha Pra dois alto-falantes E aqui, ó É o duto A parte interna do duto Onde eu já passei o selador E passei a tinta Não sei se dá pra ver no vídeo aí Olha aí Então devagarzinho A gente vai aperfeiçoando cada vez mais O acabamento Olha aí como é que ficou Eu não sei se no vídeo dá pra ver Mas aqui tem o que? Selador Lixa E tinta Ficou legal, não ficou? Então é isso aí, galera Acompanha aí Quando tiver mais adiantado A caixinha já tiver pintada Com duto no lugar Eu mostro pra vocês Olha a caixinha aí, galera Do polo Do jeito de colocar o forro Curvinha de 45 De um lado Do outro Curva de 7 centímetros Duto de 7 Por 21 de profundidade É isso aí, ó Polozinho tá saindo Aí, pessoal O cabeamento aqui já tá passado De bateria Uma dica pra galera Polo Soltar os dois limpadores aqui, tá? Levanta essa churrasqueira Que chama churrasqueira em Belo Horizonte Eu não sei no seu estado Mas levanta aqui Você vai achar uma borrachinha original Também é legal você tá soltando a central dele Que você tem mais espaço pra trabalhar Então o cabo entrou aqui Passa por dentro da borrachinha Desce Já tá aqui no jeito pra passar na lateral Vamos dar uma olhada aqui, ó A caixinha já tá com forro já Olha aí o alumínio As esquadrinhas tudo certinho É isso aí, ó Caixinha tá saindo Quando ela tiver mais montadinha Eu já mostro pra vocês Agora a gente vai colocar o carpete E começar o painel de modo Então acompanha aí Logo, logo Vocês vão ver esse polozinho Tá lindo, olha só Dando aquele gravão Galera, vamos dar uma olhada aqui Como é que ficou o painel de modo Já tá prontinho Olha aí que top que ficou Foi forrado de preto Fiação embutida, né Vamos dar uma olhada O que tem responsável pro grave aqui, ó O grave, então, vai ser uma Stetson 3K3EQ de 2 ohms, tá Pra tocar o SDS aí 1350 Tem um voltímetro sequenciador JFA Que eu acho um ótimo custo-benefício Eu tô sempre indicando a galera Ele tem o preço do voltímetro comum E ele ainda é sequenciador Então é bem legal aí Crossover STX62 É um crossover aí Básico, mas que faz um trabalho exemplar E o preço acessível também Uma som digital de 400 Top aí pra tá tocando as cornetas E um controlinho De longa K1200 da JFA Pra mim é um dos mais fortes do mercado E funciona muito bem Tem um preço também Top de linha Então é isso aí Painelzinho básico Tá faltando aqui só uma fonte Mas é uma coisa Pra quem tem caixa trio Não é tão preciso, né Galera coloca uma bateria estacionada Da Bosch de 115 Consegue tá tocando aí 4, 5 horas Sem ligar o carro, né Então acho que já é mais do que o suficiente E pra quem tem dúvida aí O alternador do carro Carrega Demora mais Mas carrega Muita gente acha que queima alternador Isso é lenda, tá galera Colocou bateria maior Ele vai carregar da mesma forma Se ele for de 90 amperes Ele carrega 90 amperes em uma hora 90 amperes hora Então vai demorar mais Mas vai carregar Beleza? Então não precisa ter medo não Pode colocar aí que carrega certinho É lógico o seguinte Se você deixar ela riar toda E a da frente Vai dar muito mais trabalho Mas se você nunca deixar ela riar toda Você não vai ter dor de cabeça aí não Tem gente que usa o som 3, 4 anos Sem fonte Sem ter problema nenhum A bateria que a gente vai usar nesse projeto É essa Bosch De 115 amperes Estacionária A galera já deve ter visto Eu tô usando ela muito aqui no canal A galera também tá usando o High Volt Aí é top de linha Essa eu peguei lá no Gustavo Baterias, né Antigo, calado Baterias Ele é representante da Bosch aqui em BH Preço top Tá aí o telefone Quem precisar pode pegar lá Falar que veio através do Junior Som Tem desconto, tá? Liga primeiro Pergunta o preço E depois fala que veio através do Junior Som E olha aí se não tem desconto Fechou? Tamo junto Então bora colocar o painelzinho no carro Pra galera acompanhar ele tocando Dando aquele gravão Que tá ficando top aí nas caixas trio Então bora lá Vamos olhar aqui o painel de módulo, galera O painel de módulo já tá instalado Os cabos todos de 25mm, né? Tá aí então 3K3, SD400, STX62 É um projetinho básico Mas que toca muito, tá galera? Dá uma olhada aí a caixinha trio Como é que ficou bonita Acabamento em alumínio, né? Com as esquadrinhas em 45 graus Tudo certinho Pra combinar aí com a corneta e com o tweeter SDS1350 O cliente escolheu esse verde Com acabamento em alumínio E com detalhe preto Que dá um destaque bem legal na caixa Bateriazinha da Bosch 115 É isso aí Vamos ver ele tocando aí, galera Como é que ficou Galera, vamos dar uma olhada em Quem que ficou pronto aí Olha aí que top o projetinho Vamos soltar o grave aí Pra ver como é que ficou Dá uma olhada aí Posso, posso te empurrar Posso, posso te empurrar Posso, posso te empurrar Essa, essaيفica de pôde Música Aí galera, quem fala que carro sedã não dá grave fechado, dá uma olhada aí, caixa trio, hein? Música 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 Como é que está esse agudo? Simbalzinho, simbalzinho E o pedal, pedalzão Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Do projetinho do Polo Carro sedã com gravezinho top Caixa trio, deixa o like Tamo junto Eu falei que era uma questão de tempo e tudo ia montar e eu voltei Vários me disseram que eu nunca ia chegar, duvidei Lembra da ladeira meu, toda sexta-feira meu melhor amigo é Deus E o segundo melhor sou eu, eu tanto quis, tanto No baile do Pantanão Elas me desceram como no baile das horas Elas me desceram como no baile das horas Elas me desceram como nas testas Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo O projetinho ficou muito legal, não ficou? Então vamos ver se a gente consegue pegar a reação do dono do carro Logo, logo que ele está chegando Agora já deve ser umas 5 horas já Ele está chegando aqui para buscar o carro E aproveitando para mostrar para vocês aqui Como é que ficou a iluminação do porta-mala Dá uma olhada aí Agora já está um pouco mais escuro Vai dar para a galera ter uma noção bem legal aí Deixa eu apagar aqui o pessoal Coloquei LED, né? Para estar clareando a caixinha trio dele toda por cima E está ligado na afiação original do carro Então quando fecha o porta-mala ou abre Ele vai estar acendendo aí Quando tranca o porta-mala Ele apaga Ligou na chave Destravou Ele acende Bem legal, né? Então vamos tocar mais uma música aí Se você gostou já deixa um like Coloca um comentário E é isso aí, caixinha trio junior som Coloca um comentário Música 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 Música